Reumatismo, doenças renais, problemas urinários, problemas no fígado e afecções da pele. Isso, se você tiver alguma dessas doenças que eu acabei de falar, eu vou passar pra você uma indicação terapêutica usando planta medicinal. E o nome da planta é chapéu de couro. É uma planta que chega a 1,50m de altura. Geralmente ela dá perto dos lugares úmidos e tem uma folha bem grande e bem aberta. O chapéu de couro é indicado pra doenças do fígado. Ele faz com que você tenha uma maior secreção de bilis também, favorecendo no caso o esvaziamento do intestino. Pra quem tem problemas com ácido úrico, o chapéu de couro também trabalha muito bem porque isso está relacionado a problemas nos rins, principalmente na filtração glomerular. O chapéu de couro vem sendo usado há muitos e muitos anos. E o chapéu de couro é indicado como depurativo do nosso sangue, agindo em vários dos nossos órgãos. Muitos fitoterapeutas usam o chapéu de couro juntamente com outras ervas justamente por causa dessa habilidade interessante que é a depuração do sangue. Se você está sofrendo com algum desses problemas e quiser colocar aí na sua lista o chapéu de couro, você pode usar na forma de chá ou você pode usar também na forma de gotas, usando a tintura. Ou até mesmo comprar ele em pó. Com certeza você vai achar isso bem fácil nas lojas de produtos naturais. A fitoterapia, que são as plantas medicinais, é uma disciplina que está no curso de naturopatia da indústria da saúde Brasil. A indústria da saúde Brasil está oferecendo para você agora o curso de naturopatia em extensão acadêmica e também doutorado. Você que já é da área da saúde e quiser fazer um doutorado em naturopatia, essa é a sua chance. E se você tem o segundo grau, você pode fazer o curso de extensão acadêmica em naturopatia, com certificado emitido por uma faculdade e reconhecido pelo MEC. O certificado de doutor em naturopatia é um certificado internacional emitido por uma instituição internacional. Chegou a hora de você ter mais uma iniciativa para esse ano de 2020. Esse curso é apenas dois anos e no final desse curso você receberá o seu certificado reconhecido pelo MEC. Você pode exercer a profissão de naturopata sem nenhum problema com as autoridades em saúde, porque você vai trabalhar com saúde natural. São terapias naturais. Além da fitoterapia, você aprenderá muitas outras disciplinas que estão relacionadas às terapias naturais. A Escola Indústria da Saúde Brasil é referência não só no Brasil, mas também fora do Brasil. Não perca a sua oportunidade para 2020 e você com certeza estará dando um passo para o futuro, colocando no seu currículo acadêmico mais um curso na área da saúde natural. Então, vamos lá.